O canal Siluquinha do Recanto, direto do Top B Avenida Eucalipto 206 do Recanto da Zema, pra todo o Brasil É o canal Siluquinha do Recanto, gravando entre Felipe Felipe Jefferson, ai agora é o jogo Paroímpa, esse que é o jogo Felipe Jefferson, ai agora é o jogo Paroímpa, esse que é o jogo Paroímpa É o canal Siluquinha do Recanto, gravando a partida de Jefferson e Felipe Felipe Jefferson, ao vivo, ao vivo, gravando ao vivo, lógico O canal no meu pai é o Top B Top B Top B Felipe Jefferson Felipe Jefferson 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 Felipe Jefferson 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 Al vivo, stop B Olá, mano, aqui é o vivo, passando o Brasil, passando a Brasília Valeu, Brasília É o canal Siluquinha do Recanto, gravando É o canal Siluquinha do Recanto, gravando E o que a pessoa? O que é a pessoa? Sou feita Gravando Filipe Jefferson Direto Estamp B A gente vai cantar sempre pra todo o Brasil Estamp B, ao vivo Ah, vou embora, hein Vem cá O canal Siluque do Recanto Gravando direto do Stop B Filipe Jefferson É o canal Siluque do Recanto É o canal Siluque do Recanto Amém. Amém. É. Jardim joga. Jardim joga muito. Jardim joga muito. É. É o cronáutico do Recano, o Felipe, o Jefferson Errou Jefferson, errou a bola Naldinho, esse é o Naldinho em presente O Felipe, o Felipe, o Felipe Muito obrigado, viu, velho Muito obrigado Obrigado, viu Você está pegando a camelo Hã? Você está pegando a camelo Olha aqui Olha aqui Qualquer coisa que fala O Jefferson ganhou, Jefferson? Ganhou do Felipe? Ganhei, nas fotos O cara é bom O Felipe, chegou mais fraco, né É o canal Sinuquinha do Recano Gravando direto do Pado Só bebi O Jefferson vai cantar ver, mano 진행 X 3 8 8 11 3 Obrigado.